Música 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 Amém. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. O amor te lhe deu pra cantar Tem um som na tua senha Tu é certo, que é o teu Eu sou a minha vida O amor te lhe deu pra não ficar Dois detêm Tu ar гор as farias de clarity O amor te lhe deu pra cantar O meu sonho Canta! Ficou a minha mão Quando eu sono a minha mão Não me encerra Para a nossa vida A minha mão Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Não há ideia mas não é só não Foi about a final Você que quer encerrar há uma coda Deixar eu Um abraço 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 A CIDADE NO BRASIL